Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu o bloqueio judicial de R$ 106 mil na conta do Distrito Federal e do município de Corrente, no Piauí, decretado em razão de supostas irregularidades na doação de materiais para o combate à Covid-19. Na origem do caso, os autores de uma ação popular alegaram que a doação de máscaras, álcool em gel e luvas seria ilegal e teria causado lesão às finanças públicas. Ao suspender o bloqueio de valores, o ministro Humberto Martins ressaltou, entre outras coisas, que a doação de bens para outros entes federativos é legítima, desde que compatível com a legislação aplicável. Em outra decisão, o presidente do STJ negou o seguimento a novo pedido do município de Belfort Rocha, no Rio de Janeiro, contra bloqueio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios. O novo pedido era para suspender a decisão que permitiu à União deixar de repassar verbas do fundo. No entanto, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, lembrou que o ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência do tribunal, em janeiro, durante o plantão judiciário, já se manifestou sobre a matéria indeferindo o pedido. Por isso, julgou extinta essa nova solicitação, sem resolução de mérito. E a sexta turma entendeu que mandado de busca e apreensão não precisa detalhar o tipo de documento a ser apreendido, mesmo que este seja sigiloso. Por maioria, os ministros negaram o provimento ao recurso em habeas corpus e decidiram que não houve nulidade na apreensão de prontuários médicos durante uma investigação criminal no município de Londrina, no Paraná. Para o relator ministro Sebastião Rei Júnior, o Código de Processo Penal não faz qualquer ressalva de que os objetos a serem recolhidos não possam dizer respeito à intimidade ou à vida privada das pessoas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!